o salve pessoal bora lá vamos atualizar o suitão desbloqueado tá é esse switch já tá atualizado tá é um switch que vai aí para um cliente do nosso da shopee inclusive vou deixar o link aí do para você poder comprar enfim né é inclusive também a gente faz bloqueio para todo o brasil tá pessoal se você já tem um switch que desbloquear com a gente a gente atende todo o brasil a logística é simples tal dá é super bacana tá vou deixar o contato aí também do whatsapp para vocês chamarem a gente é bom tem que fazer um jabá né vamos lá primeiro que nós vamos fazer deixar o console online tá então vamos lá em internet ele já tá online aqui tá no wi-fi tá esse aqui atualização para o pacote cnx tá na versão 19 que foi a última versão lançada ele já tá estável tá é bora lá vamos no menu secreto no álbum que é a homebrew não sei se é assim que fala mas eu acho que é assim que fala uma cnx updater qual que é o método pessoal essa tela tá suja em qual que é o método é atualiza primeiro o desbloqueado depois o bloqueado esse é o método tá se você atualizar fizer o contrário aí vai dar problema fechou a versão está estável tá super tranquila de usar é só deixar a telinha limpa aqui bora lá agora vai é então ele bota os avisos ali presta atenção aos pontos de usar esse esse homebrew enfim para não dá um ali continuar né é primeira opção baixar atmosfera já tá com a estrelinha aqui vocês podem ver tá mas provavelmente procura esse vídeo não vá tá aqui tá 19.0.0 traço 4 que que é a quarta revisão aí do nosso é parceira e ricardo costella que desenvolve isso aí gentilmente para a gente né é vou deixar o link aí também no site dele na descrição tá então vem aqui primeira opção botão a ele vai dar alguns avisos aqui é aqueles avisos que a gente geralmente não lê mas enfim não vou detalhar os avisos depois dá uma lida vem com tem alterações para ver as atualizações que tem e continuar e ele vai fazer o download tá depois vai fazer a instalação vou dar uma encurtada nessa parte aí bora lá tá finalizando a a extração é finalizada aí a extração ele vai aparecer essa tela baixando cnx o suíte precisa reiniciar para concluir a instalação aperto a dar um continuar aí e aí vai fazer o boot do aparelho vocês vêm aqui em atmosfera em atmosfera não sei como é que fala também é aí vão aparecer as imagens vai estartar o sistema aqui vamos esperar eles ficar online de novo e demora um pouquinho para conectar no wi-fi normal do do suíte então fazer isso beleza online volto no álbum no secreto cnx updater e aí eu vou atualizar a base da parte desbloqueada vão continuar pode ser que ele peça para atualizar o homebrew também se atualizam primeiro né é aí eu venho baixar firmers firme 19.0.0 tá essa aqui a base aperto a continuar ele vai baixar e vai fazer a instalação também eu vou cortar porque o processo demora quando tiver uma intervenção eu volto aqui vamos lá bora lá pessoal você gostaria de iniciar o daybreak para instalar o firmware baixado agora aperto a em sim aí ele vai fazer a extração e atualização aqui do aparelho do aparelho e vai iniciar bora lá é cnx de novo e ele vai estar aqui vai aparecer os agradecimentos enfim e aí de volta no suíte tá já estartou eu tô no no atmosfera aqui tá confirmar versão do console 1900 cnx 19.0.0.4 0.0 e são dois erros tá então tá atualizado esse aqui porém não terminou ainda vai segurar o botão power até aparecer opções desligar iniciar o aparelho e vai voltar por requete no requete agora nós vamos entrar na firma original e agora por fim nós vamos fazer a atualização no original isso daí vale para qualquer versão tá pessoal não é só para 19 vai estar na 19 para poder trazer o pessoal para ver o vídeo mas para qualquer versão da 19 ponto alguma coisa vai ser o método vai ser o mesmo atualiza primeiro desbloqueado depois original e aí vem aqui console online claro vamos esperar ele ficar online aqui nós estamos na original o cabelinho e aí e aí beleza só já tá online vem configuração do console console e atualização do console aqui ele não vai identificar nenhuma porque já tá atualizado mas daqui em diante você vai ser o passo a passo para atualizar o aparelho é bem aqui é super simples fiz a atualização da original segura o power novamente apesar de que ele vai reiniciar também né opções de desligar reiniciar a volta o requete e aí no requete eu volto para a atmosfera volta lá o sol vai estar funcionando aí você já pode usar normalmente tá tá feita a atualização do switch é do nintendo switch qualquer versão que vocês tiverem aí pode ser o v2 v1 light é o led qualquer um deles o método de atualização do pacote cnx é essa porque que é só do pacote cnx porque não é de outro outro deve ter outro método mas pacote que a gente vende com o console é o cnx tá é e ele é super estável a gente tem contato direto com com costela muito gente boníssima tá então é é br tá é bem legal enfim é isso pessoal obrigado deus abençoe vocês aí e manda o console para a gente desbloquear atualizar corrigir é fazer reparo de placa tudo isso a gente tem aqui na igames beleza deus abençoe a todos valeu